Bom dia, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de física ou matemática. Estamos aí no projeto de destruir a prova da CEDEST do ano de 2024. Primeira aplicação, questão 34. É aquela questãozinha de conjuntos que cai mais do que água. E ela diz o seguinte. Um grupo de 20 pessoas, de 200 pessoas, 20 são do sexo... Desculpa, 80 são do sexo masculino e 40 pessoas são vegetarianas. Apenas 8 pessoas são do sexo masculino e vegetarianas. Então, sexo masculino, você tem 80 pessoas e você tem 40 pessoas que são vegetarianas. Esse tipo de questão é interessante se você vem sempre da interseção. Então, 8 são em comum. Fazendo com que se 80 são do sexo masculino, você precisa de 72 pessoas do sexo masculino que não sejam vegetarianas, somando aqui 80. E entre as vegetarianas, 40, 8 são em comum, sobrando 32, porque 32 mais 8 também é 40. Ficando dessa forma. Então, escolhendo, ao caso, uma dessas 200 pessoas, a probabilidade de não ser do sexo masculino e não ser vegetariana. Então, é o pessoal... Pô, segunda vez que acontece isso, perdoe. É o pessoal que vai estar aqui, ó. Então, eu vou ter que X mais 72 mais 8 mais 32 vai ser igual ao teu universo de 200 pessoas. Bem, isso aqui é 80. 80 mais 32, isso aqui vai dar 112. Então, X mais 112 é igual a 200. Fazendo com que X seja 200 menos 112, isso aqui vai dar 8. Pegou um emprestado. 88. 88 pessoas não se enquadram em nenhuma das duas situações. Probabilidade é o que você tem de favorável, não ser nem do sexo masculino, não ser vegetariano, do seu total. Como a gente está pensando em termos de percentual, vamos dividir por 2. 88 dividido por 2, 44. 200 dividido por 2 é 100. 44 em 100, que é a mesma coisa que 44%. Vai lá, marca Lerby de Beatles e não se fala mais nisso em uma questão, como já dito, que cai mais do que água do céu. Bem, pessoal, aula todo santo dia. Deixa um like aí para fortalecer o trabalho do velho. Compartilha com os amigos se gosta do trabalho, com os inimigos se não gosta tanto assim. Drive no canal, com apostilas, mapas mentais, cronogramas, tudo 0800 para te ajudar. E no mais, aquele enorme, aquele gigante, aquele abraço.